Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro. E é nóis, hein, doidão. Ei! Ou o celular ou o dinheiro. Então, ao invés de você ficar com o celular em casa, tu faz ação... Bora aqui, bora aqui, bora aqui, ó, mas tá geral, velho. Se ele mandava pra escolher o dinheiro, tu mandou o dinheiro e já era. Bora, agora vamos jogar sério, demorou? Vamos, troca. Tá pro Marcos, tá pro Marcos, fala. Não, onde vocês aí, velho? Mano, vou cair em casa, pessoal. Peguei, peguei. Eu vou cair, eu vou cair em Harry Potter, vou cair na parte do Harry Potter, ali de trás, ali, ó. Que isso, Gorila, afastadão, né, doidão? Ah, sex, cara, livre pra graça, tá? Para de pra chegar pra balu. Vamos logo, fião, amassar. Vai seu plinco aí. Tem oito de um cara ao redor de você, viado, se tu não forrataria aí, fudeu agora. Vai seu plinco aí, o plinquinho. Não peguei, não peguei. Pega, mano, o mix. O cara soltou um santino aqui, velho. Caralhinha desgraçada. Gorila, tem cara contigo, irmão, joguei pra você, irmão. É só um carinha aí de azul, Gorila. Ah, vai tomar no foot, mano. E aí? E aí? Viado, quem morreu já rala, ô, mano, Max. Vocês vão se fuder aqui de novo, viado. Como é que eu não ralo, Alobrond? Eu tô aqui já, meu filho. É isso, filho. Eu não vou perder pra esses caras, não. Você é louco? Viado, tem cara aqui em hangar. Fui que é em hangar porque eu já morri. Tem um cara que ele tinha nas casas da vida. Buxa, certeza que é o buxa dos caras. Vem cá, vem cá, gorila. Joga pra cá, irmão. Bora, eu tô contigo, eu tô contigo. Eu só não tô com arma boa. Tô com a bizonha VSS, viado. Não dá pra fazer muito. Vem cá, ó. Ela tá tendo uma trocação na pula aqui, irmão. Meu nome é Mano Max. Eu sou apelão. Eita, pô. Pé, sim, contigo. Vem à frente, cara. Muito peito nele, Nubro. Tem muito peito aqui, irmão. O cara não morre nunca, não, viado. Peguei ele, peguei ele. Tem cara comigo, tropa. Tem cara comigo. Morri, morri, morri. Gorila, vem. Ah, vai subir aí, já é. Tô jogando pra direitinho aqui, né? Aqui, tem uma aqui na minha frente, Nubro. Não me viu ainda, não me viu ainda. Tá no Murim. Abre aqui comigo. Ah, não dá, tu voltou. Ai, viado, mano. Tá, beleza. Joguei pra direitinho aqui, viado. Já é. Peguei o flinco aqui, tropa. Você vai cair de boa? Tá tomando de onde, Gorila? Porra, tomando de bimo, os cara tá descendo, esses caras estranhos. Vai, vai, vai. Vamos lá junto, para de sair de vidro lá. Que lerdão, viado. Vem, faca, vem, faca, pai. Trocação da porra lá em cima. Quer subir, Gorila? Tem cara comigo, Nubro. Cara do colher. Tem cara subindo, tem cara subindo. Calma aí, tô tombando. Tem cara escola também. Tô rilando, Gorila. Cadê o cara que tá com você? Macafé. Tô rilando, tô rilando, tô rilando, tô rilando, irmão. 140. Você? Ah, Gumbira! Boa! Gelo, 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 Nubro! Porra, fiz, mas eu tava te salvando. Tem que esperar salvar primeiro, né, filho? Tem nada que se apurrei, Gorila. É o cara de baixo. Tô rilando, irmão. Tô rilando o kitzinho também. É outro squad que vai lá de cima. Gorila, só não deixa os caras virem por aí, pela janela daí, velho. É, tô marcando aqui. Ih, tem que estourar esse gelo aqui, Gorila. Dora. Um tiro, tiro, tiro! Vai querer pular aí, Gorila. Um tiro, irmão. Deixa ele vir então, que eu tô com 20 balas. Ele já tá ali já, ó. Viu que estourou a mina. Tô com 20 balas. Odeio, patrão. Mega! Seu burro! No meio da aberta, atirando pra cá. Caralho, muita gente, viado. Olha lá, desceu todo mundo, viado. De que um lá, de que um lá, Gorila. Boa. Um kit aí, mano, Marcos. Um kit. Salvou, Germão. Odeio, squad inteiro descendo de bima, viado. Casa branca. Um tiro o outro, Gorila. Não, mano. Boa. Isso ali é o segundo time, tá, no Brook? Já desceu um, viado. Dropa um kit, eu dropa um kit. Saí no ladrô só, no ladrô. No, bro, vou descer, vou descer. Não, peguei, peguei, peguei. Desceu uma porra, Gorila. Vou pegar. De que um lá, Gorila. Vem vocês, vem vocês. Comigo, comigo. Tá bom? Calma, já que eu tomei, tem. Tá atrás, desceu. Deu dar? Já, tem um forte desses caras de bima aí, já, filho. Tem cara com seu, tem cara com seu, embaixo, embaixo. Tomei da direita. Tira, tira, tira. Detere, detere, detere. Tomei lá da Harry Potter, lá, mano, Marcos. Afundando aqui, ah, vai afundar sim. Vai afundar sim. Vai afundar sim, pela da... E, fi, esses caras tá achando que o que, viado? Eu tô sem bala, tô sem bala. Tem, detere, tem. Viado, aqui na Harry Potter. Nossa, dei a vida agora, né? O cara lá vindo de faca, o cara vindo de faca aqui. Viado, tem um squad lá de bima, tropa. Deiro dash pra trás, deiro dash pra trás. Oxe, tem cara aí, Gorila. Ah, mano, tomei, tomei. Sobe aí, mano. Aqui embaixo, no meu pé. No meu fudinho. Tá escondido dentro da Harry Potter, tá escondido dentro da Harry Potter. Meu Deus. Meia, meia, Nobru, 50 no outro. Tem um, dete um, Nobru. Aqui? Boa, boa. Aham, aham. Embaixo tudo. Mano, Max, tem que tem, mano, Max. Ir pra tu, tá ligado? Escada da direita. É o Eric Coelho, não perde. E tem um com o Nobru lá, um com o Nobru. Dois com o C, no Nobru. Um Lolo, ele com o meu já. Entrou, Nobru. Entrou no C aí, entrou no C. Embaixo, embaixo, embaixo. Vou pegar, vou pegar, Nobru. Ah, eu não sei o que, desce! Falei botando. Joga pra cá. Comigo, minhadão. Falei, falei. Tem um aqui, mano. Estou levantando? Tem um aqui, mano. Vapo. Tomei costa, troca, tomei costa. É, coloca em cima ali, tá ligado? Relaxa, Bacin. Você tá aí comigo. É o Eric Coelho, eu não perco. Ó. Ah, gelo, gelo, Nobru, Eric Coelho. Nossa, que ruim ruim. Tô safe, tô safe, tô safe, irmãozão. Tô safe, irmãozão. Tô subindo, tô subindo. Nossa, fiada. Nossa, Bacin. 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 Falei, fui apagado. Mano, eu tenho um do Pix. É o melhor, né, Bru? Volta geral, trancou, salvou. Vem aqui, viado. Os caras tá morrendo, tá vindo de volta, mano. Aquele dash voando? Buffy? Tem dash não, filho. Menino. Ai. Relaxa, Tico. Voando, Bru, seu melhor, moleque. Vambora, agora eu vou no Kite. Nossa, gente. Já tá aqui, já tá aqui, troca. Vai voltar pra ajudar? Ou não? Bora, bora. Vai voltar, fi. Cai aqui. Não é no peida não, pô. Tá na cana da casa, no Bru. Rodando aí, no Bru. Rodando aí. Pulou, pulou embaixo. Deu um dash, deu um dash. Ele tem um tra... Boa, boa. Volta aqui no muro, aqui no strafe. Caiu escadinha branca. Subindo você, subindo. Dá um macetinho. Deu dash. E tem aí também? Boa. Boa, golzinha. Ah, o cara tem a M. Vai administrar. Caralho, moleque. Que os caras telou essa primeira partida aqui. Foi brincadeira, viado. Desceu muita gente de mim, mas foi bizarro. Foi bizarro. Muita gente, gorila. Dando cap em todo mundo ali, filho. Já comprei logo uma caça, foda-se. Aí, ó. Eu tava sem bala só olhando, filho. Só olhando. Ó, no meio da rua ali, perto da guarida. Ó, e o último do time dos moleque tá ali em Factory, hein. Que foi o Apela lá que me matou, mano. É, o Apela. O Apela. Ele tá solo. Tava lá em Factory. Pera aqui. Que caça. Nossa, queira deus com moeda. Caralho, muita cara. Ih, mataram. Mataram o drop disso. Só tem cara pina aqui. Cara aqui, meu cara. Tem o primeiro, tem o primeiro. Tá vendo aqui o P. Tem um lá em cima, tem um lá em cima. É squad, tô sem gelo. Deitar esse da esquerda é boa. Deitar esse da esquerda foi o game. Vou encostar, você vai dar um dash. Calma, segura. Calma, calma. Não tem gelo. Tem um aqui na esquerda. Tem um na árvore ali no pingo, ó. Dois aqui, um na esquerda. Pera, vem pra mim, que é negativo. Toma o corpo da esquerda. Relaxa, relaxa. Toma aí, toma aí. Vou quebrar o relo. Cuidado com esse da esquerda. Caraca, hoje tô tomando tiro. Não tá a gente, ó. E eu lootiano. Tem cara vira de dentro do gás, hein. Calou, viado. Calma. Eu morri pra dentro do gás. Nossa, tomei a alva aqui, viado. Quase. Nossa, mano. Os caras não rush, não faz nada. Não sai. Vou jogar um da esquerda, pera. Dá com o rei, pai. Tem muito fezinho na árvore, lá em cima, tropa. Deve ter a esquerda. Deve ter cair, deve ter cair, pera. Tem dash voando. Dando dash, dando dash. E os caras também, tropa. Acabou meu gelo. Deitei, 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 deitei ali. Deitou, deitou. Mano, finalizei ali, finalizei, finalizei, viado. Vou pegar o gelo, mano, Max. Peguei, gostei. Acabou. Nossa, tá atacando a mãe, viado. Que isso, mano. Vai ser foder, velho. 10, 13, 14 kills. 1 kills de novo. Aí, tá recuando. O cara tá com o lance. Nem de cara tinha lance também. Vai pra margem, bro. Não é bom, não? Salve, tropa. Tá gostando do vídeo? Então já se inscreve aí. Uma trânsito e cinquenta mil inscritos aí. Quanto com a ajuda de vocês. Tem muita gente que tá esquecendo de inscrever, tropa. Não se quer inscrever e deixar o seu like, que ajuda demais. Deitei e caí, pelada. Esse cara, mano, o cara caga muito, viado. Traz do chilo, mano. Eu salvei isso, o cara já, porra. Ah, já tu tacar o lance. Ai, meu time cansado. Rapaz, tem cara vindo do gás ainda. Minho morto. Tá foda, agora, agora. Caralho, só a morte. Tamo só moendo. Mas o cara também telou pra cá. Que fi, foi bagulho doido. Viado, que isso, mano. Viado aqui, ó. Acho que deu bom, hein, viado. Mas aqui é bui, velho. Tem que ser bui, né? Tem que ser, né? Já voltou tanta vez já, filho. Aí, ó. Já vê onde vai cair já, velho. Vamos cair cota, vamos cair cota. É o lugar que menos vai ter gente, mano. Bora cair junto, ó. Já tem uns pades lá pro Nobru, lá. Comigo? Ah, não. É aqui no drone. É que a gente cai aqui em cima de tudo. Confundi. Os caras estão nas três marias lá. Vou jogar pra vocês aí. Vai ficar hook ainda. Valoriza meu time. Viado, eu tenho um barracão, tem um barracão. Tem algum barracão aí, tropa? Tem, tem, tem. Tem. Viado, agora vai ter que ser bui. Eu tinha outro check o farol. Tem nada. Nossa. Tem barracão aí mesmo. Tem, tem. Ó, cara comigo, Bruno Max. Cara comigo. Pese aí, pese aí contigo. Cara comigo aqui. Um squad, um squad, um squad. Nossa, cara. Quer jogar pra negativa? Quer jogar pra negativa? Nada. Não diminui. Era um nobro. Tem um cara na minha frente, velho. Já estão chegando aí no relógio eles. Agora, bora. Ela mata, ela mata os caras. Vai. Olha, na minha frente aqui, velho. O cara tá na minha frente aqui. Tá dentro do farol, mano Max. Tô vendo. Humilhei aqui. Humilhei, mas eu vou arrumar. Fica aqui, rapaz. Foda-se, foda-se. Decap um ali. Bora, bora, bora. Matar esse rilando aí. Olha ele. Decap, dois capos de 33. Decap. Tô humilhado, filho. Deitei um. Minha down. Deitei dois. Minha down, minha down. Minha down, de boa bola. Porra, só peito. Só peito. Deitei dois, no bro. Vai levantar o time todo, viado. Viado, que isso, meu time. Minha down, cara, Pelé. É birrapador. Não tem nada. Deitei dois capos de 33, dia 18. Mano, pior que... Caralho, Pelé. Deu dois capos no cara. Eu não matei, viado. Eu cago um tiro. Dei capos. Ele não... Pô. Era outro. Nossa, viado. Nossa, mano. Caralho, com vontade de quebrar esse monitor em 5, mano. Caralho, ele que matou eu ainda. Era o ultimim. Foi o suporta, viado. Toma. Fudeu, Timão. O time tá baixo astral. O time tá triste, viado. Tá triste, tá triste, gorila. Deu ruim, filho. Só tomaram o saco, meu humano, mano. Dez uma dinha, pai. Foi logo os dois juntos, filho. Capital, ali, teguinha, Capital. Moleque, eu tava com uma tiradeira e uma parafalca, cada uma com 20 balas, filho. Capital, teguinha, foda. Longe da roginha. Onde tá, viado? Longe pra... Caralho. Aquele raiozinho, raiozinho. Olha o raio. Aí, motoca. Nossa. Nobru, nobru. Nobru. É quem tá com mais kill. Depois de você, é eu. 5 kills, tu. Viado, 5 kills. Nossa. Com mais kill. E aí, é por kill, né? Nossa, mas já não tá aqui. Não, é sem panelar, é sem panelar. Nossa, mano. Vai ser um beijo, cara. Um beijo no meu primeiro, mano. Ah, não. É eu, é eu. Fui, eu já morrei. Ih, que é isso, nobru? Foi o mais forte. Escolheu, viu? Mamou, viu? A certeza que mamou, viado. Nossa, tem cara ali com buras, viado. Nossa, mamou, véi! Mamou, véi! O cara mamou, viado. Meu Deus, véi. O cara escolheu, mano. Só escolher agora, filha. Só escolher. Eu te trouxe, amigão. Capa! Muito capa aí, tá contigo, nobru? Tá contigo! No muro, no muro. No muro, no muro. Em cima. Meu Deus, mano. Fudi ele, velho. Vim fazendo parkour pelo muro. Mano, ganha isso aí ainda, eu acho, hein, dog? A minha frente, dog. Nem tudo aqui. Jogou aí, jogou aí, jogou aí, jogou aí, velho? Sim. Fugura-se, aham. Vem, guriu. Tem mais um pelo muro, tá? Pulir-me aqui, pulir-me. Ele tá aqui mesmo? Ele tá atrás do cachote. Tá, tá aí. Tá atrás do cachote. Vem aqui, doutorado, aqui comigo. Vou trocar, vou trocar, vou trocar a ele. Vamos tirar ele. Deu uma balançada nele, encheu aqui, velho. Morreu? Boa, boa, boa. Como é que ele passou aqui? É vapo. Nem me encheu. Ninguém tem loja portátil? Ninguém tem loja portátil? Não tenho. Não dá, não, nessa altura do campeonato. Ah, não dá, não. Filho aqui, a porra é toda aí, gulila. Boa. Eu quero ver se tem alguma erra aqui. Tive essa casa aqui, filho. E a daí é buia ganhando campeonato. Pés em contigo. Pés em contigo, irmão. Tem mina, gulila? Não. Já botei a mina aqui, já, filho. Nem aí pra nada, homem. Back track. Deitou alguém aí, gulila? Não. Caralho, tomei um porradão de SBD. Tem aqui, ó, apela? Mas tocou, viu? É uma pela, é uma pela. Caralho, eu quero ir pra viva, meu porradão. Eles vão subir aí, é só marcar o pixel aí. Vocês vão pegar na boa, se pá. Fizeram o granado da Lua. Fizeram o granado nunca demais. Os caras estão usando até a Evely aí, tá, gorila? Tá. Tá tudo aqui no muro, hein? Os caras trocando ali, pra trás, ali, velho. Tá bolado? Achei que ia pegar essas killzinhas, tá? Fazer loucura. Tem que ter um lá? Toma. Tá, velho. Manizou, irmão. Manizou, irmão. Você é o melhor, moleque. Tá na quina do muro. Tá na quina do muro. Dove a trem, dove a trem. Aí é bui, ó. Ficou na casa e caiu lá atrás, ó. Plico. Toma, lá no gelo. Pô, a ideia foi boa. Tá vendo ninguém não, dog? Não. Aqui nós temos que fazer a play, tá? Direita, atrás do muro. Pô, um dia vou te comigo, ó. É lá, moleque. Tamo junto. Não, viado. Essa aqui é a melhor do mundo? Tá de P90, viado. Tá de P90. É o que tinha, é o que tinha. É o que? Será que é os três do time dos caras, viado? Vai ser 2v3 no rushário. No rushário é 2v3. Tá segurando. Viado, esses caras... Mano, bagulho... Eu pulo aqui por trás do muro aqui, eu boto pra fuder ali. Então bota pra fuder, bro. Eu quero ver se é fuder. Bota pra fuder, bro. Boto não, filho. Já, já tá de... Eles tomou de obra. Eles tomou de obra de alguém. Olha lá, é a pela pata sola ali, eu acho. Tá lá atrás ali, ó. Onde eu marquei. O muro é ele, meu, bro. Ele viu, ele viu, hein. Me viu, né? É aqui na meia direitinha. Pulei pelo muro, tá, gorila? Viado, eu tenho que jogar naquele, viado. Os dois aqui, mais guras. Tem um direito, gurão, tá vendo? Vai lá. Gura. Tomou, tomou. Os dois, os dois, os dois. Tomou na mina, viado. 156. Joguei no que tá fazendo granada aqui, mano. Bora, pera aí. Batei aqui. É o melhor lá em cima agora. 2v2, 2v2. 2v2. Menos 100. Menos 100. Tem cidade, não, bro. O segundo é o pegar deles, grupo. Noventa não vai virar, tá ligado? Dei capa. Um tiro da esquerda, não, bro. Um tiro da esquerda, não dá best. Desce, desce o babão. Guiado, dei capa, viado. Ta virou, ta virou, ta virou. Ta virou, ta virou, Bruno. Desce aí. Vá, pô. Vai tomar o cubaco. Vá, que capo. Ai, carinha. Vamo, porra. É, não, bro. Acabooou. Acabou. Agora, rapaz. Caralho. Os caras falaram que eu salvei o errado Salvei o certo, porra Fala, gura Quebramos tudo Eu comecei a tomar hipercalórico Eu fui pra 86, mas retidão Aí eu sequei com 82 O shape ficou mídia Só no hipercalórico também É gostosinho, parece até vitamina o bagulho Tu vai embora, mas é caloria pra caralho Aí tu ganha peso, só assim O foda é o barrigão e o bochechão Tamo junto, linda Mano, mas vou te falar Não é barriga de gordura, tá ligado Então tu queima rápido, tu vai tomar Tu vai ficar com aquela barriguinha, mas aí tu treinando Tu define rapidão, tu seca Pelo menos comigo foi assim Tem dois squad com nós aqui Mas eu queria chegar no 85 Nossa Pô, 85 seco, tu vai ficar O shape bolado Pegar a mech 10 aqui na direita, cuzão Dois dentro da casa, terceiro andar Pulei botando aqui Nossa Esse dirigente fora aqui Pulo, 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 pulo Tem um, tem um Embaixo, tem embaixo Mano, não é o cara aqui, mano Gelo, gelo, no buru Ativa Ainda fiz gelo ainda, meu Não, não voltei Puxa, puxa, puxa Puxa, desce Desce, desce Tá bom Ó o cara em cima Tem um aqui Atrás aqui Tacando granada Aqui preso, buras Preso Embaixo, em baixo Pelo assim, acabou Minha bala, acabou tudo Tem quatro modas Tem embaixo Tem 50 aí, tem 50 Ah, cala a boca Tá louco, ele vai fazer Uma granada de maluca Aí, filho Vai mesmo, vai mesmo Cara embaixo Com ele Aí, piado Ativa, ativa, ativa Tem, tem Acabou a bala Agora vai ter que ser no soco Vai ter que ser no box Finaliza, patro Relaxa, pai Finaliza, finaliza Dá pra trazer o inimigo Puxa, o cara atravessou o bagulho Puxa, multilander Puxa, vou, vou Baco, baco Comprar o O cavalo aí, ó Vem, cavalo Paguei, meu Voltei, voltei Ah, ele voltei Tem uns caras correndo lá Pra coisa já Pra angar O cara aqui ainda, filho Tô marcando um draquinho Nossa, viado Papo eto, viado Isso aqui não vale trogon, né, viado Você não atirou de trogon, não, né, viado Não, mas eu errei Mas eu atirei Ele tem coragem de fazer isso Comeu aí, Pelé O cachorro-quente? Até a pouco Mas você gosta de salsicha Duas ou uma só? Que? Ah, viado Tipo assim Cara, na minha frente Cara, na minha frente aqui, ó Na casinha Tá solo ele Tá solo Bora pegar esse boteco Caralho, gulosão Você gosta de jogar Do perizinho em branco ou não? Seu curto, né Tô seguro Segura, gura Falei botando Vá Moderno Mano, vou fatiar Puxa Mas nem acertou De trogon Nem acertou, acho A trogon Vuzir no loot, vuzir no loot, guris Tá ali na coisa Ah, se eu não Ó o que eu tenho que ir pra gente Ó o que eu tenho que ir pra gente Ó o que eu tenho que ir pra gente Brum Vai cair do céu Vai cair do céu Ai, caliga Gurias, você não tá chamando Esse carro, velho, de novo não, né, gado? Tá aqui na represa Na represa Caralho, gorila Matou o mano Max Matou eu, velho Deixa eu entrar Toma Nossa, tom de vida Dois aqui, dois aqui Viado, tô falando aqui Oi, oi, jogando contra Tirando meu gelo Morri, viado Era o mano Max dirigindo Esse estranho Moleque estranho do caralho Era o mano Max Feidou, feidou todo aqui Viu os cavalos pegando Feidou, feidou Tomei muito, tomei muito Deitei um e caí Deitei um e caí Não tocou, vim Vou me foder Falei botando aqui Falei botando Agora tocou, vim Agora tocou Se encostar em mim, me salva Valeu, mano Max Primeira papo Mano, tá aqui comigo Ele tá beitando Falei botando Tem, tem Mais um, mais um Deixou, deixou Peidando tudo aqui Tá deixando pra trás Ele, mano Max Tô vendo Aê, pulou, botou No meio da fumaça Derrubei Vou, vou, vou Caralho, moleque Trinta bala aqui, filho Tô passando fome Fumaçou o que correu, mano Max Não, tá correndo Tá correndo Tá correndo Bora OBS Bora OBS, tropa Tem um correndo aqui Tem um correndo Tá por aqui Olha aqui dentro Vai tá aqui dentro É, ele não foi pra espetar não Tô olhando aqui de cima Vai tá aparecendo um monte Viado, tô sem nada de colher de capa Viado, sem nada Sem nada Relaxa, pelezada Vem com nós, crio É, te dá um babalu Encosta e bora Tem cara aqui, tem cara aqui, tropa Meu Deus, cara Tô sem granada, mano Ó, chupetinha e tem um aqui na frente Aqui, tropa Viado, já tô meio caindo Cheguei, cheguei, cheguei Relaxa, relaxa Eu fui, deu bom Viado, o cara Jogando vocês, vamos com a bigode Que porra esse cara tá, viado Fulei botando aqui Não para, não para, hein Bau, bau Nossa, amigo Vem, ele Boa, boa, gurus Nossa, finalizando, mano Tô vendo Miserado Nossa Deu a vida, que estatística Quero rir O cara caiu aqui em catu Rir lá no kitzinho Eu caí muito longe, filho Nasci aqui em catu, viado Eu nasci logo em... Peguei, peguei, mano, Max Boa, agora, boa, agora Pra cima, homem, pra cima Suporte player, caralho Tome, tome, tome na cabecinha Não dá pra revir, não, tropa Não dá, não Ah, o cara de baobau Como é que mata? Cara, não, não deu de nada, filho Mano, Max Tem um ali, tem um Cara, vamos encostar mais, moleque Um squad, tudo de baobau, viado Fica uma gostosa, mano Baobau, mano Baobau Sobe aí, sobe aí Isso é uma sonha, Pelé Quatro caras aqui, viado Quatro caras contigo, fodeu Quatro caras, quatro caras de baobau Cadê o Deus, boneco Sobe, boneco Manco, manco Meu Deus Boneco, manco, véi Tô sem gelo, viado Ai, meu Deus Deu tiro de óbvio, vou botar o gelo Cadê o gelo, tropa? Não tem Guras! Salvei dois Boa, boa Eita, voltou todo mundo Boa Sou eu, caralho Sou eu aqui Ô, gorila Você matou alguém aqui, gorila? Aqui, aqui, ó Caza L, caza L Vem, vem, gorila Caza L, bora Matei um comigo Condei, vou pular no você Os garaios Como é que tá? Caralho, tô tomando muito tiro no paraqueles, Pelé Não, não, não... Não cai, não, não cai Finaliza, novo Rapidão, finaliza Boa Mano, pior que essa queda, pior que essa queda, que eu acho que já foi, é, foi, não é o Pelezinha? Bravo. Viado, que isso, viado, os caras sabem muito, viado. Viado, não dá, os caras estão olhando pro tento do nada, pro tento não, pro céu, mano. Olha onde eu tô, viado, os caras estão me atirando, viado. Nossa, caiu outro na direita, mano, Max. Max, desce na lojinha, bota eu pra game, tá ligado? Oito caras mirando, sua mãe também, como é que desce? Desce, desce, dá um super dash ali. Super dash. Passa a calda do dash, dá um dash. Coma aí, fi, ó, 38 caras. O que a gente vai fazer a boa, filho? Não, não vai fazer a boa. Vai lá, vai, contando essa calma, mutou, valeu. Todo mundo concentrado, filho, ninguém tem nada, todo mundo tem lado. O Gurus aqui, o Gurus tá aqui pro clutch, ó. O Gurus, o cara tá de balbão, hein? Clutch nada! Tem um já, viado. Só tô sem... Olha lá, salvou. Super kit pra fazer a boa. Voltar o C, outra vez, ó. Viado, o que não quer pegar? Salve aí, salve aí, salve aí, presente. Pula, vem, amigão. Sai comigo, amigão. Aqui no drop, aqui, up, drop, para o clutch. Nossa, quero ajudar, viado. Quero ajudar, viado. Ah, filha da puta! Pula a janela, boneco manco. Peguei sua moedinha aí, hein, Gorila, pra tu fazer a boa, cuzão. Vou pegar mais um aqui, ó. Geraldo, só vaciar. Irmão, faleci. Caralho, mas vai que, brô. Vai que, brô, vai que, brô, não, brô. Esquece, filho. Geraldo, mas que barulho é esse, mano? De curar, é bubô. Eu telei o Gurus. Eu telei o Gurus, ele rilando o kit com aquela nova animação. Tá bugado agora na minha orelha. Tá bugado? Só o Vapo. Relaxa, pai. O que importa é o importante, tá ligado pra isso, Lace? Fica tranquilo, Pelezinho, vai piorar. Não, viado. Ó, você achei lança. Lança pode, né? Ergato. Lança foi o Vapo. Foi o Vapo, então. Manda o Vapo, Théo, manda. Vapo. Calma, calma, calma. Tô ilando aqui. Não, mano, não rusha, não rusha. Na loja rusha, na loja rusha. Você não consegue matar, não rusha. Nossa, desmereceu demais, velho. Vou até rushar. Tá botando o potencial. Nossa, o potencial. Nossa, vou mostrar agora. Nossa, mas é muito caro. Não consigo mesmo, não. Fez em contigo, mano mágico. Mano mágico, cuidado. Chegando, pai. Chegando. Tô não colocando um lance e uma alp. O de cima da casa tem muito peito, mano mágico. Tá deitado aí só para a rabiola. Peguei, peguei. Foi o Vapo. Nossa, mas é o squad dentro do gás? Olha aí. Dentro do gás, tem o squad ali. Nossa, vida. A atiradeira tá... Cadê? Dá para comprar uma arma ali desse hit aqui? Vai fazer um lance aqui. Tem que fazer. Ache madeira. Botei um raiozinho para a mão, a mão aqui. Deu beão, deu beão. Porra. Não deu crânio. Deu na casa de madeira. Não tiro outro. Eu vou ir, eu vou ir. Tem aqui, gurus. Eu não paro. Pode ir, pode ir. Mata aí, mata aí. Três marias aqui. Tem ninguém, não. Tem ninguém, pai. Subiu tudo. Tem, tem três marias. Tem kit? Joga kit para lenda. Vou dropar, vou dropar. Dropei. Dropei kit aí, gurus. Joguei aqui um lançador aqui, meteu para esse gajo. Tô todo fudido. É campe, é campe. O bagulho tá doido, filho. Ah, não sei o quê. Boa, filho. Juntando com meus brother. Cadê os caras, Pelé. Viu ninguém, não? Mano, eu subi. Tem cara no colégio. Tem cara no colégio. Tem cara no colégio de atividade. Ó, de motinha, vi. Alô, caiu de linguiça. Frotei comigo aqui. Quem tá comigo? Nobro tá longe. Tem cara aqui, Nobro. Marquei. Tem cara aqui. Tela preta, tela preta. Tela preta. Fudeu. Opa, revido. Cara de carro. De jeep. Vai vazar jeep nunca. O que é que vai? O que é que vai? Ah, eu vi. Ele tem um, ele tem um. Outra aqui, outra aqui na minha esquerda. Eu vi que tacou muito a ele, troco. Lebotando aqui. Dá muito dano gás, Pelé. Tá mesmo. Ah, que isso, capacete lixo. Cadê ele, amigão? Viado, tem um cara lá pro 15 lá, mano. Não sei onde que ele tá. É, Gurus, vambora, homem. Vambora, paguei o cara que eu abri. É, dá muito dano gás, vou ficar atrás de serão, velho. Na minha direita aqui, na minha direita. Sai no 1, vou tentar pegar ele na boa. Boa. Viado, tipo assim, eu acho que é o Mateus doendo gás, tá ligado? Não, 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 viado. Esse gás aí, filho, vai começar a machucar, tá? Ó, tá arrancando o 8 aqui, filho. Tomei costa aqui, viado. Dando dash em mim aqui, tropa. Dando dash na minha frente, tô sem kit, viado. Descei, descei, descei. Boa, fiz a boa, fiz a boa, fiz a boa. Minha direita, minha direita aqui, tropa. Vindo da casa L, viado. Tô vendo. Tô sem kit, tá? Coita. Ah, eu saí, eu saí. Eu preciso só de um cover. Olha pra mim, tá ligado? Ver se tem alguém na redondeza, pá. Casa de madeira lá do outro lado, rapaziada. Hum, vambora descendo aqui, filho. Senão ninguém vai descer, não, velho. Pudiu, quem tá com esse carro aqui? Pelézinho, pega o palco. É eu, eu mesmo. Dropei, gurus, dropei, dropei. Duque, descei. Descei, descei. Descei, descei. Descei, descei. Mano, 242 na casa de madeira, viado. 242 na casa de madeira. Nossa, já era aqui, mano. Para, velho. Posso ter ganho a salvação. Viado, mentira, viado. Mano, é o time dos caras aqui, ó. É o time dos caras aqui, velho. Calma, calma. Fazer o game. 50. 50. Caiu. Boa, caiu um. 150 no gol. Tá usando a agulha aqui, usando a agulha aqui, velho. Caralho, mano. Vai matar esses caras aí, filho. Derruba... Ah, outro squad. Deu bem cair. Nove moedas. Tá gente aí, velho. E agora, time? Uma agulha era boa, voltava, velho. Deu agulha, mano. Tô sem kit, sem nada. Mano... Tem um cara aqui em cima na minha esquerda me marcando já. Gorila, relaxa. Você vai fazer teu nome agora. Perezinho, vem cá. Eu te pego. Gorila, gorila, gorila. Tem o meu loot na direita. É você, você é o melhor. O outro squad tá vindo aí. Ih, tank de guerra, viado. Vai se achar. Vai demonstrar o mês. Caralho, a gente vai se machucar. Ainda machucar. Ainda machucou, mano. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.